Então, o que eu vejo é que as empresas, essa parte da venda foi a parte mais técnica, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos. Antigamente, você gravava o vendedor na rua, o representante na rua e falava, cara, vai lá e prospecta. Hoje é trabalho de sniper mesmo, né? Eu mesmo, na Venda Mais, a gente está passando por uma experiência bem interessante já há algum tempo. Eu confesso que durante um tempo, a gente vende tickets altos na Venda Mais. E durante um tempo, o produto nosso é de alto valor agregado. E durante um tempo, eu falava, cara, como é que eu vou trazer empresas grandes que não sejam caçando empresas grandes no mercado, né? E a gente faz feira, faz eventos, agora mesmo está num evento, mas a gente começou a ver que quando você ajusta estrategicamente, digital, mais tudo isso, a gente consegue trazer, inclusive, empresas grandes para dentro do funil. Porque o cara está procurando uma solução. De repente, não é um funil tão conteudista como tu era antigamente, que você tinha que ficar mandando um monte de conteúdo, né? Porque antigamente, cara, a ordem do dia era, manda 500 e-mails, 300, não sei o quê. Hoje em dia, o cara não entra mais muito nessa, né? Ele quer saber quem é você e se ele estiver precisando comprar, ele vai comprar. Então, acho que essa parte de prospecção ficou muito técnica. É muito difícil fazer internamente, cara. É muito difícil, assim. É uma... Empresas maiores conseguem fazer internamente, mas empresas menores precisam achar parceiros no mercado. O que também não é fácil, porque como todo mercado é meio novo, tem um monte de gente fazendo alguns melhores, outros piores. E tem que ter consistência, como qualquer coisa. O que eu vejo é que, às vezes, as empresas definem uma estratégia digital e elas não têm a paciência que elas tinham com a estratégia física. Então, antigamente, ele botava um cara na rua, um vendedor, um representante comercial, e ela tinha um tempão. Dava um tempo. Por quê? Representante comercial, a empresa acha que o dinheiro não é dela. No final, é, porque se o representante não tem resultado, ele cobra da empresa, de alguma maneira, ou ele vai embora. Então, eu vi aqui, antigamente, as empresas tinham um tempo. Agora, elas querem implantar um processo digital e amanhã está funcionando. E não vai funcionar. Um processo digital consistente de prospecção fria vai demorar, cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, até você encaixar todo o processo e fazer ele funcionar. Minha experiência, em todos os clientes que a gente atua, diz que isso vale a pena. Porque você consegue ter uma previsibilidade maior nesse processo de prospecção. Mas, assim, simplesmente colocar o representante na rua e falar, vai lá e prospecta, cara, é muito brutal. Porque o representante nem sempre tem a estrutura que o Afonso tenha, o cara, às vezes, é sozinho, cara. E aí, você vai jogar ele para fazer como se fazia muito antigamente. Então, você precisa alternar o jeito de fazer isso e entender que a empresa tem uma responsabilidade enorme nesse processo. E não é só largar o time na rua e falar, vai lá e acontece. E aí, você vai jogar ele para fazer isso e é assim, está lima. E aí, você vai jogar ele para fazer isso. E aí, você vai jogar ele para fazer isso e delas, até você perguntar.